Música Olá amigos do Youtube, tudo bem com vocês pessoal? Olha só hein, aqui novamente com friozinho, hoje não tá tão frio, tá 4 graus, a sensação térmica cai de 2, tá positivo pelo menos Bom pessoal, essa semana aqui não vai ter perguntas e respostas, semana que vem eu volto com perguntas e respostas Tem algumas perguntas que eu tenho que responder ainda, porém amanhã, que é o dia que eu gravo Eu vou estar numa correria total, não vai dar tempo e eu jamais ia deixar de conversar com vocês né, é verdade? Vamos conversar sobre o assunto? Bom, primeiramente quero agradecer aí ao pessoal que assistiu o vídeo do Flávio Nery Flávio é um abraço, que Deus o abençoe E pessoal, eu não fiz isso aí pra, como que se fala né, pra promover ele, nem eu O que eu quero mostrar pra vocês é que, esse trabalho que nós fazemos aqui no Youtube Pessoal, é um trabalho totalmente de coração, é um trabalho que a gente faz assim com entendimento de poder ajudar as pessoas E quando vem uma resposta pra nós assim, a gente já fica bem feliz né, ficamos bastante felizes Tá bom pessoal? Então é isso daí, Flavião, vai em frente tá? Olha só pessoal, hoje vamos trocar ideia de um assunto, um assunto meio polêmico, um assunto que vocês vão entender aí pelo meio da conversa Pessoal, eu vou contar uma coisa pra vocês Mas muita gente chega aqui no Japão e sofre de uma síndrome É Uma síndrome Eu não sei se ela já veio com esse problema do país dela de origem, que isso aí não é só brasileiros Porém eu falo mais dos brasileiros, porque eu sou brasileiro né Minha convivência é mais com brasileiros Então, sofre de uma síndrome Não é uma síndrome rara não, não é uma síndrome até comum Mas que aqui no Japão não funciona muito não De verdade no Brasil também não funciona Riga o ar condicionado aqui pessoal Entendeu? No Brasil também não funciona Porém É muito latente isso Nelson fala o nome dessa síndrome É Eu acho que é pior que a síndrome Desse negócio aí do zika vírus Eu acho que é pior hein Acho que é pior que a dengue Nelson, mas que síndrome que é essa? Ah, vocês já leram no título né É a síndrome do sei de tudo Manjo tudo Eu sou autoditada Pessoal, pessoal Olha Eu tô Tendo que resolver uns pepinos de vez em quando aí pra uma galera Só Deus viu Ô meu pai Ultimamente não tem acontecido isso não Olha o solzão aí de sempre É, ultimamente não tem acontecido isso não Mas volta e meia Eu não entendo, sabe pessoal Qual que é a vergonha de falar que não sabe de algo Que não entende algo Que não consegue entender o sistema de um lugar Eu gostaria de saber qual que é o problema nisso Porque o que acontece com as pessoas? Eu vou contar um fato que aconteceu há uns anos atrás comigo Eu fiquei envergonhado, ao mesmo tempo bravo Ao mesmo tempo nervoso Ao mesmo tempo De risada Porque foi uma mistura de De sentimento na verdade né Mas é uma questão de se pensar né De se analisar Olha só o que aconteceu Eu Eu fui chamado Eu não falo japonês fluentemente Mas dá pra se virar Então eu fui chamado por um amigo meu Uma pessoa Naquela época Pra fazer uma tradução pra ele Ele tava com um problema grave de um documento Não vou ficar falando o que é porque não interessa isso Eu quero que vocês entendam a essência E Eu fui lá diante do departamento japonês junto com ele Sentamos E ali nós começamos a expor a situação desse documento dele Era uma situação grave Grave porque ele tinha Ele tinha que ter esse documento E simplesmente Ele perdeu o documento A verdade foi essa E o que aconteceu? Então eu fui lá Expliquei a situação Só que japonês Nesse ponto Ele foi Esse japonês inclusive Ele foi muito detalhista Ele queria saber detalhes Detalhes mesmo De como tinha perdido Como é que foi Se tinha um boletim de ocorrência Se é isso Se é aquilo Coisas normais Tudo bem Eu já percebi que essa pessoa Ela começou a Tipo assim Ela queria fazer do jeito dela Ela queria que o japonês Não fizesse muita pergunta Como é que eu vou fazer isso? Aí ele Tá bom Nisso O japonês falou Bom, tudo bem Então vamos Vamos fazer uma notificação E vamos fazer esse documento novamente pra você Eu quero Tal, tal, tal documento Tal documento Tal documento Pessoal Aí que a encrenca Aí que a encrenca Se instalou Porque o meu O Digamos O meu cliente Isso aqui Eu vou falar cliente Assim pra vocês poderem entender Mas na verdade Estou sozinho Nessa época Eu não Eu não cobrei nada Eu apenas fui lá com ele É A título de De amizade Pra nunca mais Ele chegou pra mim E falou assim Olha Eu não tenho esse documento Que ele tá pedindo Tem que vir lá do Brasil Tal Aí eu expliquei Ele falou Não, tudo bem Você tem Trinta dias E pode se estender Por mais trinta dias Não tem problema Hoje mesmo Você já liga pro Brasil Ou amanhã E já pede esses documentos Pra vir e tal Rapaz O camarada Não ficou bravo Rapaz Na frente do Japa Diga-se de passagem O Japa era autoridade E começou a falar Um monte de palavrão Cara Eu falei Meu Que que é isso Eu falei Não vou traduzir isso não Você é maluco Aí ele falou assim É que esses caras Não manjam de nada Não sabem de nada Só quer lascar com a gente Mas eu não entendo isso O cara E na verdade pessoal Essa autoridade Esse japonês Ele queria ajudar ele Ajudar Porque A encrenca era mais embaixo O negócio É que esse japonês É Ele foi Não é que ele foi bonzinho Ele foi compreensivo Aí pessoal Deu no que deu Na verdade Teve que fazer Todinha Uma manobra Depois na hora de sair Eu conversei com essa pessoa Falei com esse rapaz Na época Eu falei pra ele Rapaz Por que que você fez isso? Ah Nelson Você sabe como que é No Brasil As coisas não é assim não Cara Ó Camarada é muito complicado O que? Tem que ser Desdobrar o negócio Fica aí Pô Dá um jeitinho Eu fiquei olhando Pra cara dele Jeitinho Isso porque ele já mora 10 anos aqui Eu falei Mas cara Você não se livrou Desse tal do jeitinho Ainda não? Não Porque Ah que Ó No final Eu ganhei até nome De puxa saco De japonês Pra vocês terem uma ideia Como é que o nível chegou Então pessoal Você que tá vindo pra cá Você que tá Planejando vim Se livra da síndrome Do sei tudo A gente nunca sabe De nada pessoal Eu Eu mesmo Eu já sofri Dessa síndrome já Tudo que eu falo pra vocês aqui É coisa que eu passei também Que eu Eu também já Dei minhas pisadas na bola Como diz o outro Já enfiei o pé na jaca também E Não é assim que funciona A gente nunca sabe de nada Nós somos sempre aptos A aprender Aliás Todos os dias nós aprendemos Todos os dias Nós temos que aprender Algo novo Não é verdade? E fica naquela Eu manjo tudo Sei de tudo Eu Eu já fui líder Em fábrica já Pessoal E Tive que ensinar já Peruanos Brasileiros E Peruanos Brasileiros O que mais tinha lá? Filipinos Eu encontrei muita dificuldade Em ensinar os sul-americanos Os peruanos E os brasileiros Porque parecia que eles Manjavam tudo E tinha um sistema Tinha Né? Aqui se fala Ruru No Japão Quer dizer regra Né? Ó Tem esse Ruru Aqui né? Tem que ser assim Esse Né? Esse passo Atrás desse passo E Não, não Mas esse passo pode mudar Não, eu não vou fazer isso não Ah Ó Você tem que usar óculos de segurança Por questão de pegar esse produto químico e tal Não Aqui Imagina Aí Precisa disso não Carece disso não Pessoal Fica difícil né? Aí fica difícil Como é que eu vou ensinar uma pessoa? Os filipinos já não são assim São asiáticos Eles São mais submissos Nesse ponto Esses filipinos né? Mas eu não tô falando aqui de brasileiro De filipino Ou de De peruano Não é isso O que eu tô falando aqui É que nós seres humanos Nós temos essa mania De não querer servir De não querer ser submisso E isso traz grandes prejuízos para nós Então pessoal Fica aqui o meu recado Nesse vídeo de hoje Tanto aqui Como no Brasil Vamos se livrar com essa síndrome do sei tudo Manjo tudo Sei de tudo Que na verdade Eu ensinei Einstein né? Você não sabe? Fui professor de Einstein Pelo amor de Deus Tem gente que tinha que trabalhar na NASA né? Não tinha que trabalhar aqui no Japão Tinha que trabalhar na NASA No centro de inteligência da NASA Porque A pessoa sabe de tudo cara Não tem o que ensinar para ela E o pior que é essa Que sabe de tudo Que é o primeiro a pedir socorro né? Mas é isso daí Pessoal Que Deus abençoe vocês Fiquem com Deus E que Isso na verdade Seja uma mensagem Para Para a gente refletir Não é verdade? Aliás Tem uma pessoa Que tá aparecendo na televisão direto Aí no Brasil Aí falando que manja de tudo né? Que é uma alma pura Ah deixa pra lá Deus abençoe vocês Fiquem com Deus pessoal Até a próxima E até o próximo vídeo aí Beleza? Tchau tchau Fui! Tchau